Olá, olá, boa tarde, 30 de agosto de 2022, hoje é terça-feira, está começando o Jornal da Difusora em sua primeira edição. Da bancada de Ocutrin, Gisél Marques e Kate Almeida, estamos juntos. A partir de agora, a maior rede de complicação do Estado está formada. E que bom que você está aí do outro lado, ligado, acompanhando as principais notícias dos bastidores da política, dos corredores do poder. No programa de hoje, aqui no estúdio, já está conosco e será sabatinado pela bancada do Jornal da Difusora em sua primeira edição, o candidato Laércio Bonfim. Temos feito assim com os demais candidatos e vai ser assim na sabatina aqui do Jornal da Difusora, para que você conheça mais detalhes das propostas, inclusive, dos candidatos. Fique ligado, aqui na TV Difusora está começando o nosso Jornal da Difusora em sua primeira edição. Vem com a gente. Tempo passa rápido, não é? Faltam 33 dias para as eleições de outubro. Nós vamos prosseguir hoje com a sabatina com os candidatos ao governo do Estado. Aqui no estúdio, nós recebemos o candidato Laércio Bonfim. Com 44 anos, Laércio Bonfim foi prefeito da cidade de São Pedro dos Crentes por duas vezes. Eleito em 2016, ele se reelegeu para o cargo em 2020. É médico concursado do Instituto Federal do Maranhão e da cidade de Balsas, no sul do Estado. Concorre ao governo do Maranhão, junto com o vereador doutor Gutenberg, de 66 anos, candidato a vice-governador. Boa tarde, candidato. Obrigado por ter aceito o nosso convite de estar conosco aqui para essa sabatina do Jornal da Difusora. O seu tempo começa a contar a partir de agora, momento esse em que eu aproveito para fazer a primeira pergunta. O senhor que teve a oportunidade de estar como prefeito por dois mandatos, como é que o senhor avalia o relacionamento entre o governo do Estado e as prefeituras hoje? E como o senhor pretende estabelecer um marco, um diferencial nessa relação, já que a gente sabe que é tão importante que esse relacionamento seja mais próximo. Enfim, o governo do Estado, por exemplo, afirma que fez vários contratos, parcerias com essas prefeituras. Que diferencial o senhor pretende estabelecer a partir do seu governo? Tempo contigo. Então, boa tarde a todos os telespectadores do Jornal da Difusora. É com muita alegria que nós estamos aqui nos apresentando, aumentando o grau do debate e ao mesmo tempo levando até você mais informações para que você possa decidir sobre em quem votar para governador. Bem, meu nome é Laís Bonfim, fui prefeito, reeleito com mais de 90% dos votos na última eleição. Fui eleito prefeito, passei mais de quatro anos na administração pública no meu primeiro mandato e depois um ano e poucos meses. Sou, eu sei qual é a dor de um prefeito. E como você me perguntou, nós temos um governador que não tem um bom, não tem respeito pelo prefeito. A realidade é essa. Eu pensei que era só eu que era adversário dele que não recebia as benesses do governo. Que os convênios que se fazia, fazia com os prefeitos e os prefeitos executavam obras. Mas não, é um governador que, na verdade, ele quer ser prefeito. É um governador que pega todos os recursos do Estado, fica fazendo praça, fazendo asfalto que dizem que é sorrisal e tudo mais. Convenia com o prefeito de faz de conta, ele já manda a empleiteira, já manda a construtora, ele mesmo faz. Ele escolhe as ruas de fazer, ele escolhe as praças onde quer fazer. Então, eles não têm respeito com o prefeito. E eu queria dizer pra você que é prefeito, eu conheço a tua dor. Eu conheço a dor de um prefeito que quer levar o aluno pra escola e tem que levar também o aluno do governo do Estado e não recebe nada em troca. Aquele prefeito que quer até fazer o hospital funcionar, mas o governador disse que não, não pode mandar dinheiro pro hospital dele, que é só de 20 leitos, é um hospital que não existe. É melhor morrer do que alimentar e tratar aquele hospital. Então, prefeito, eu conheço a tua dor. Eu vou ser governador desse Estado. E nós vamos fazer convênio com os prefeitos, de verdade. Você vai executar obras, de verdade. Você vai. Agora, nós não vamos cobrar em troca votos, nós vamos cobrar resultados. Nós vamos investir na tua saúde, nós vamos conveniar na tua educação. Tu vai levar os alunos pra escola do Estado e vai receber pra isso. Tu vai fazer o hospital de 20 leitos funcionar, porque nós vamos te dar dinheiro pra isso. Mas nós vamos cobrar. E cobrar muito. Cobrar resultados. Eu sei que um homem sério que nem vocês, vocês não vão fazer conta disso. Vocês vão querer fazer. Ter a liberdade de ser prefeito. Porque hoje vocês têm um governador há quase oito anos que quer tomar o teu lugar. Não faz a função de governador e quer ser prefeito nas cidades. João Coutinho. Candidato, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Aqui, entre os seus eixos do seu programa de governo, no quesito habitação e mobilidade, eu destaco aqui o que o senhor fala que vai desenvolver um projeto de substituição dos veículos públicos a combustão por veículos elétricos. E a estimular a iniciativa privada pra adotar esse programa. A gente sabe que hoje nós temos essa discussão do GLV no Maranhão, inclusive com a possibilidade, já no final do ano, de começar esse programa. E eu queria entender o que o senhor pensa em relação a isso, o que o senhor fala que vai haver a substituição. Mas de que forma? Como o governo atuará nesse sentido? Olha, nós temos que fazer um governo moderno. O Estado do Maranhão está esperando um governador moderno, de ideias novas. É isso que o povo do Maranhão espera do Laércio Bonfim. E nós vamos trazer isso pra o governo do Estado do Maranhão. Como você começou, eu sou um homem que gosta, eu adoro transformar vidas. E transformar uma habitação é transformar a vida de uma família. Então, como prefeito, eu fui o prefeito que mais fez moradias pra quem precisava em todo o Estado do Maranhão com recursos próprios. Nenhum outro prefeito fez mais casas pra doar pra quem realmente precisava. E como governador, nós vamos fazer o maior projeto habitacional que esse Estado já viu. Nós vamos fazer o maior projeto habitacional que esse Estado já viu. Passa governo, entra em governos e eles ficam esperando por aqueles programas habitacionais que o governo manda, que a pessoa fica pagando a prestação pro resto da vida e ficando... Nós vamos buscar. Nós vamos buscar dinheiro pra nós pegarmos as nossas economias aqui do Estado, implementar no nosso sistema habitacional e vamos fazer o maior programa habitacional que esse Estado já viu na história. Nós vamos ser o governador lembrado como o governador que mais fez pelo sistema habitacional do Estado do Maranhão. E no mais, nós precisamos sim. O mundo tá moderno. A gente vê uma ideia audaciosa do governo do Texas. Diz que vai eliminar todos os carros a combustão e vai implementar carros elétricos e vai acabar com qualquer venda de combustível fóssil no Estado do Texas. É uma ideia nova, uma ideia gigante. E, olha, nós estamos trazendo pra nossa administração pública. Um bom administrador tem que dar exemplo. Nós vamos mudar a nossa frota. Aos poucos, ninguém vai fazer isso do dia pra noite. Nós vamos mudar aos poucos. Nós vamos mudar a nossa frota pra carros elétricos. Nós vamos transformar, vamos tentar dar exemplos e trazer exemplos bons pro Estado do Maranhão. É isso que o povo espera de um prefeito, de um governador inovador. Um prefeito que já foi muito bem avaliado, que foi inovador e que agora tem grandes pretensões. E o Estado do Maranhão precisa disso. Espera por isso. O novo. O novo é o Laésio Bonfim. Gizael. Candidato, eu vejo na página 19 do seu plano de governo, na questão do meio ambiente, o senhor fala em relação a implantar regime de concessão pra saneamento básico, coleta de esgoto. 11% apenas dos maranhenses têm acesso à coleta de esgoto. Esses dados, eles são do Instituto Trata Brasil. E metade da população sem abastecimento de água. Então, nós temos o marco do saneamento. Então, pelo que eu vi do seu plano de governo, o senhor já concorda com o marco do saneamento, pelo item aqui que eu acabei de ler. Entretanto, eu queria saber do senhor os prazos, se o senhor está ciente dos prazos e das metas do marco do saneamento. Queria que o senhor falasse a respeito desses prazos e dessas metas. E qual é o seu planejamento, se o senhor vier a ser governador, justamente para cumprir esses prazos e metas. Queria que o senhor começasse falando a respeito dos prazos, a respeito dessas metas que já constam no marco do saneamento. E como é que o senhor vai implementar? Olha, excelente pergunta, viu, Gisela? Excelente pergunta. Eu sou a favor do marco do saneamento básico. Nossos lares, apenas 13%, não só 11%, mas 13% dos nossos lares têm tratamento de esgoto. Menos de 50% dos nossos lares chegam água potável nas nossas torneiras todos os dias. É um caos. Água é vida. Esgoto, tratar o esgoto traz saúde. Nós precisamos buscar investimentos e nós somos mais do que a favor. Eu fico triste porque eu sei que o senador Everton Rocha foi o único, parece, da nossa bancada que votou contra. Foi um dos que votou contra o marco do saneamento básico. E hoje quer ser governador do estado do Maranhão contra tudo isso que nós vivemos. Um caos geral. Nós temos aqui as nossas praias, que é um absurdo. Você passa nas nossas praias, praias lindas, águas quentes. Você querendo uma enseada linda, você tem a litorânea que é um espetáculo. Aí quando você olha para as placas, imprópria para o banho. Por quê? Porque estão jogando esgoto. Porque nossas praias estão cheias de coliformes frecais. Então nós precisamos investir mais. E para isso nós temos que ir buscar. Você sabe mais do que ninguém. O tratamento de esgoto é algo caríssimo. Algo caríssimo. Mas se você tiver isso como meta, como prioridade, se você conhece que tratar o esgoto é investir na saúde, é investir no tratamento precoce de algumas doenças, você vai fazer investimento e chegar contento. Então nós vamos buscar junto aos bancos nacionais, junto ao Banco Mundial também. Vamos buscar junto ao Poder Executivo Federal, junto à nossa bancada, investimentos para tratar os nossos esgotos. E eu te digo, no final do nosso governo, nós vamos ter dado exemplo. Porque com certeza não vai ter mais só 13% dos lares com esgoto tratado. E nem menos de 50% das nossas águas chegando no nosso lares. Eu fui essa semana na cidade de Mangabeiras. Um caos. Caos. Há mais de ano que a justiça decretou que a Caema não pode cobrar a taxa de água dos moradores. Porque não chega água. A Caema não consegue levar água àquela cidade. E não é só Mangabeira. Isso se estende por boa parte do Maranhão. Principalmente assistida pela nossa Caema, que é muito maltratada pelos nossos governantes. Não é os caimeiros que são ruins. Não. Não tem a gestão na Caema. E esse Estado precisa de uma gestão urgentemente. E é por isso que o Laésio Bonfim, que deu exemplo de gestão, agora quer ser teu governador. Mas e os prazos e metas? Foi essa a pergunta, candidato. Sobre os prazos que constam... Só um minutinho. Sobre os prazos que constam no marco do saneamento e as suas metas. Eu insisto, candidato. Eu vou lhe dizer por quê. Porque, assim, é importante que a gente tenha um planejamento. Porque, claro, eu acho importante a sua fala de dizer que vai buscar. Acredito muito que o senhor vai buscar. Que o senhor tenha competência para isso. Mas eu fiz uma pergunta bem objetiva em relação aos prazos e metas. Assim, se o senhor já tem isso planejado. Olha, Gisélio, nos primeiros dias de governo, nós vamos estar lutando e buscando. Não vamos estar dando prazo. Quem dá prazo é demagogo. Não, não, mas o prazo já está no marco do saneamento. Eu sei quais são os prazos. Os prazos e metas já estão no marco do saneamento. Gisélio, qual é os prazos nesse país que se leva a sério, Gisélio? Era para ter contado a população há mais de 10 anos, Gisélio, que era para ter contado novamente a população. Não tem prazos. Nós precisamos de políticos que, antes de ficar dando prazo, dando tempo, fazer. O governo do Maranhão tem pressa por alguém que possa fazer. E não alguém que fica com essa demagogia dizendo quanto ao dia nós vamos trazer, nós vamos fazer. Olha, o povo se cansou de político que fica nesse negócio de prazo. Prazo pra isso. Nós vamos fazer. Eu já fiz. Eu sei fazer. Por isso que eu estou aqui. Você acha que o Laércio Bonfim está aqui por acaso? É não. É porque ele já fez. Foi o prefeito que mais fez casas para doar para quem precisava de casa. O prefeito que mais fez obras públicas com recurso próprio em todo o estado do Maranhão. O prefeito que mais fez asfalto, proporcionalmente falando, em todo o estado do Maranhão. O prefeito que mais fez postos de saúde, praças. Isso só com recurso próprio. E combatendo a corrupção. Se você não rouba e nem não deixa roubar, o dinheiro sobra. Eu tinha o menor orçamento do estado e fui o prefeito que mais fiz. Mais fiz. E imagina eu que só tinha 17 milhões. Você sabia, Gisele, que o meu orçamento era só de 17 milhões por ano. 17 milhões por ano. Ainda teve um procurador que disse que eu participei de um roubo de 44 milhões no ano de 2018. E procurador, compre-me um bode. Sabe qual é o segredo do Laércio Bonfim? É não roubar. E não deixar ser roubado. Aí acontece. Onde é que eu estou hoje? E eu vou ser governador, cara. A gente tem ainda 50 segundos aqui. Eu vou pedir que a Kate faça a pergunta dela. Então, para que a gente possa ir para o intervalo e na volta o senhor responde dentro do tempo do próximo bloco. Kate, boa tarde. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde ao candidato, aos meus colegas e principalmente a você que está em casa acompanhando. O senhor acabou de falar aqui, candidato, sobre não dar prazos para uma população, para os maranhenses, você que de repente está assistindo a gente aqui, uma população que já sofre. Vamos falar dos últimos anos, quase oito anos. Uma população que espera por índices melhores. E aqui eu vou destacar aqui um desses índices, por exemplo, a mobilidade. Quem anda, quem se desloca pelo Maranhão sabe e procura. Cadê o recurso que não foi aplicado, que seja nas estradas estaduais ou nas estradas federais. No seu plano de governo, o senhor estabelece lá a reativação da companhia de estradas, né? O senhor fala sobre reativar exatamente o departamento de estradas e rodagens. E ainda o senhor fala em sobre construir e reformar. Mas o senhor não fala de onde vem esse recurso. E o senhor também não destaca, por exemplo, como é que vai ser feito e esses tais prazos que o senhor não menciona. Pra essa população que está aguardando, por exemplo, já que as estradas estão com problema e a gente tem problemas também com o sistema aquaviário, essa população vai esperar ainda quanto tempo, já que não tem no seu plano de governo nada estabelecido de forma emergencial. A pergunta vai ser respondida no intervalo, depois do intervalo, com o tempo de mais 13 minutos do segundo bloco aqui da Sabatina com o candidato Laércio Bonfim. Nós vamos pro intervalo, é rapidinho. Daqui a pouco a gente volta ao vivo pra todo o estado aqui na TV Difusora. Um instantinho só. Muito bem, 13 horas e mais 49 minutos. Estamos ao vivo pra todo o estado com o Jornal da Difusora em sua primeira edição, dando sequência aqui a Sabatina com os candidatos ao governo do estado. Hoje recebendo o candidato Laércio Bonfim. Pra não perder tempo aqui, a gente vai seguir agora com a resposta do candidato à pergunta que foi feita pela Kate no bloco anterior. Candidato. Então, Kate, deixa eu te falar uma coisa muito importante. Primeiro, nós somos, estamos aqui hoje, é justamente por isso que nós somos diferentes dos iguais. Eu fui reeleito com 90,11% dos votos na minha cidade. Por quê, Kate? Porque nós trabalhamos desde o primeiro dia de mandato. Nós fomos prefeito de 2017, em 2018, em 2019, em 2020. Quando chegou na hora da eleição, o povo, opa, por que não votar num homem que tem sido prefeito todos os anos, todos os dias? O problema do Maranhão é justamente esse. Você tem um governador só a cada quatro anos. Ele vem e depois ele quer se reeleger. Quando ele vai pra reeleição, ele enche as cidades maranhenses de obras e obras. Vira um canteiro de obras nas nossas cidades. Aí, o que que acontece? Ele é prefeito só a cada quatro anos. Aí você diz assim, há um prazo. O prazo, o prazo, o prazo pra quem faz, pra quem já fez, pra quem gosta de trabalhar, ele começa no dia 1º de janeiro de 2023. No dia 1º de janeiro de 2023, o maranhense vai ter um governador de verdade. Um governador que vai estar dentro dos hospitais, um governador que vai estar nas ruas, um governador que vai estar nas estradas, um governador que vai estar escutando, conversando com quem vai gerar emprego, com empresariado, um governador que está pronto pra desenvolver esse estado. E esse estado tem pressa, Quintia. Por isso que ele não pode ter prazo, ele precisa ter pressa. Nós temos pressa pra fazer muito. O estado do Maranhão tá carente. Você mesmo falou dos índices. Nós temos os piores índices que o Brasil já teve. Você tem o estado mais pobre da federação, com quase 60% da sua população pobre. Você tem as piores vias, as piores estradas do Brasil. Você tá entre os três estados com as piores estradas do Brasil. Você precisa fazer o mais rápido possível. Agora, nós temos que falar o seguinte. Nós vamos ser governador. E o prefeito vai ser prefeito. Nós temos um governador que você disse que não acha dinheiro pra fazer as EMAs. Ó, nós estamos sofrendo. A região sul sofre muito com a 006, com a 138, aqui na Baixada, 014. Eu fui agora na cidade de Olho d'Água das Cunhães. Há três meses foi inaugurada uma obra, Kate. E se a imprensa for lá, o Ministério Público for lá, tem que ter cadeia. Por quê? Foi inaugurada há três meses e tá cheia de furo, cheia de buraco. Tá pior porque tava de pirulito. Olha, você vai de Pinheiro ao Incruz. É, a governadora Nunes Freire, a obra tá limpinha. A tinta na estrada tá perfeita, a tinta tá viva. Ainda tem cheiro de tinta no asfalto. Asfalto novo, mas tá cheia de buraco. E por que que não sobra dinheiro pra se fazer as obras? Primeiro, por que que não se dá prazo? Quem dá prazo é esses governos que só trabalham de quatro em quatro anos. O Laércio Bonfim vai trabalhar todos os dias do ano. Então, desde o primeiro dia de governo, nós vamos trabalhar nos nossos problemas. Vamos ter e resolver problemas. E o dinheiro? O dinheiro vai sobrar. Primeiro que nós vamos combater a corrupção como nunca se combateu nesse Estado. Aí o dinheiro vai sobrar, porque é inadmissível. Ou você acha que o Estado do Piauí é mais rico do que nós? Você que tá nos ouvindo. Você que tá do outro lado da telinha. Você acha que o Estado da Paraíba é mais rico do que o Estado do Maranhão? Em terras, em água, em ouro, em riquezas naturais. Quem é que tem um porto que nós temos? Não é pra viver nessa pobreza. É um Estado que tem muito dinheiro, mas que tem a maior concentração de renda do Brasil. 90% das rendas desse país, desse Estado, tem na mão de 3% da sua população. Como é que nós vamos fazer? Emergencialmente. Pegar os recursos do governo do Estado e criar prioridades. Prioridades. A infraestrutura tem que ser prioridade. Não existe um Estado que tenha produção se não tem infraestrutura. Isso é uma condição sine qua non. Só tem produção onde tem infraestrutura. Nós temos que pegar o recurso do Estado e fazer, investir na infraestrutura. Não tem dinheiro, tem dinheiro sim. Não, não. Eu tô falando pro senhor e a minha pergunta foi, de onde é que o senhor vai alocar esses recursos, tirar esses recursos? E não existe no seu plano de governo nada emergencial pra esta solução. Olha, esse é o problema do Maranhão, Quente. Esse é o problema do Maranhão. Tudo é emergencial. É emergencial pra dar comida. É emergencial. Esse país vive tudo de emergencial. Eu quero saber quando é que nós vamos fazer algo de concreto. Como o Gisele falou aí, o planejamento, o Ceará tá dando certo. Mas o Maranhense que tá precisando. Porque tem planejamento, Quente. Mas o Maranhense que tá precisando, ele vai esperar por quanto tempo mais? Não tá dizendo que vai ter um governador desde o dia primeiro. Agora tem um governador que vai se preocupar em ser governador. Um governador que vai se preocupar em fazer asfalto chegar na MA e não chegar lá dentro do teu bairro, Quente. Porque é isso que tá acontecendo. Você tem um governador que tá fazendo o papel de prefeito. Um governador que tá fazendo o papel de prefeito. Tem um governador que tá querendo fazer praça. Não é função do prefeito fazer uma praça. Convenia com o prefeito e vai fazer a tua parte. Vai fazer a tua estrada. Vai fazer obras estruturantes. A Baixada precisa sonhar com uma ponte. E nós estamos aqui nos colocando dizendo. O único candidato que tem um projeto pra fazer uma ponte. Que diz que vai fazer uma ponte. Que vai ligar a Baixada Maranhense a nosso continente. É aqui. Ó, a ilha. A ilha vai ser ligada à Baixada através de uma ponte. Nós precisamos acabar com esse negócio de emergencial. 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 Nós precisamos de algo concreto, Quente. Algo concreto. Os quatro anos e não só durante... De quatro em quatro anos. Nós vivemos um Maranhão de quatro em quatro anos. De quatro em quatro anos inventa a distribuição de peixe. De quatro em quatro anos inventa-se os restaurantes populares. Olha, nós precisamos de algo rápido. O povo precisa mudar. Eu quero saber quando é que vai vir o emprego. Emprego que devolve dignidade. Investir nas estradas, investe em infraestrutura. Quando você investe em infraestrutura, você investe em um ambiente... Um ambiente para que o investidor venha investir no seu Estado e gerar emprego e renda. Gisrael. Presidente, eu vi que o senhor tocou no assunto no final do primeiro bloco. Eu tenho certeza que o senhor veio preparado para falar a respeito desse assunto. E há uma investigação que se transformou em um inquérito e numa denúncia proposta pelo Ministério Público e aceita pela Justiça. E o juiz da Quarta Vara de Balsas transformou isso em ação penal numa decisão no último dia 17 de junho. Eu vi ontem uma entrevista sua. O senhor falando a respeito desse tema. De uma possível perseguição do Procurador-Geral de Justiça. De provas que teriam sido forjadas. São dois delegados da Delegacia da Superintendência Estadual de Combate à Corrupção. São dois delegados. E eu ainda não tinha visto o senhor falar a respeito disso. O senhor disse, inclusive, até que não teve nem oportunidade de se manifestar. Então, como o senhor falou para uma bolha que é diferente da televisão, a bolha do rádio, seria muito interessante, então, que o senhor se manifestasse a respeito do assunto para uma audiência muito maior. Acho que o eleitor realmente merece esclarecimento. Então, se o senhor não teve a oportunidade sequer de prestar depoimento a respeito disso, eu queria lhe produzir essa oportunidade agora para que o senhor explique da forma como o senhor explicou ontem. Eu acho que é importante isso para o eleitorado. Olha, muito decente da sua parte. Aquele seu vídeo, ele está viralizado através de... Eles estão soltando em todo o WhatsApp do Estado do Maranhão, que é um crime federal. Mas foi bom você me dar essa oportunidade para dizer. Se nós estivéssemos num Estado sério, num país sério, que se tem a justiça como algo sério, quem devia estar preso ou investigado era o delegado. O delegado, ele pegou as notas canceladas, ou seja, nota cancelada é nota que não foram pagas. Pegou notas canceladas, juntou com as notas pagas e disse para o desembargador que o prefeito tinha pago além do valor licitado, sem fazer aditivo. Porque você sabe que precisa fazer um aditivo para pagar além do valor licitado. A realidade é que a licitação, que você falou milhões, não passou de 425 mil. E o valor pago nesse período todo de combustível de quase um ano, de compra de combustível, não passou de 328 mil. Então, o delegado usou de má fé comigo. Tentou produzir provas contra mim. Isso é uma vergonha. Se nós estivéssemos num país sério, eu não era réu, eu era a vítima. Vítima, quem era réu é quem plantou informações. E olha, delegado, você tem a chance também de se pronunciar. Mostre, mostre as notas que foram pagas, que passaram de 425. Você vai ver, você e todo mundo vai saber quem é que estava falando a verdade. Se nós estivéssemos num país sério, quem tinha que estar sendo investigado era o delegado que forjou provas contra mim. E olha, o procurador, o procurador disse que houve um desvio, um esquema para desviar 44 milhões. Chega a chamar a atenção de toda a população, todo mundo ficou alvoroçado. Mas doutor, como é que pode, em 2018, entrar num esquema de 44 milhões na prefeitura? Que pasme, só tem 17 milhões anuais de orçamento. 17 milhões anuais. E o procurador me denunciou dizendo que tinha sumido 44 milhões. Procurador, compre-me um bode. Sabe por que o senhor está sendo investigado agora pela Procuradoria-Geral da República? Porque eu fui um dos que lhe denunciei ao Conselho Nacional do Ministério Público. Sabe por quê? Porque o senhor anda perseguindo os adversários do governo. É isso. Foi eu, viu, Nicolau? Cara, ó, foi eu que te denunciei, cara. E no mais, eu estou preparado, porque quem tem a verdade sou eu. Vem pra cima de mim, você aí, vem pra cima de mim, que eu tenho como provar que não houve nenhuma irregularidade. A licitação na minha cidade, nós comprávamos com o menor preço da região naquela data. Tinha um menor preço. Que licitação forjada é essa? Em que os licitantes compraram pelo menor preço, o menor preço de toda a região. Nenhuma cidade na região pagava o preço menor do que a São Pedro dos Crentes naquela data. O senhor chegou a ser ouvido? Eu nunca fui intimado, está com quatro anos, nunca fui intimado para levar a minha defesa. Não. Eu fui lá na delegacia prestar um depoimento por livre espontânea vontade. Agora, eu esclarecer, e eu fui eu que mostrei para o delegado. Ó, delegado, você está vendo aqui o que foi que você fez? O senhor pegou notas canceladas e juntou com notas pagas. E ele disse, é, mas eu não vou lá, eu não preciso estar olhando nota em receita. Eu peguei logo, foi lá no estado. Esse foi o grande erro. No mais, olha, presta atenção. Verdade, só antes do senhor ir para as suas considerações. Ainda bem que o senhor, durante a sua fala, o senhor repôs a informação. Porque quando o senhor fala assim, que eu coloquei a informação de 44, não fui eu. Eu só trabalhei com os fatos. Mas o senhor repôs durante a sua fala, eu estou satisfeito com isso. O senhor tem as suas considerações finais, obrigado. O que eu posso dizer para o Maranhense é esse. Olha, a esperança continua viva. Nós não vamos nos dobrar. E olha, senador, você que está distribuindo o fake do Laércio Bonfim. Cara, continua. Sabe por quê? Porque você perdeu, cara. Quem vai ser governador desse estado é o Laércio Bonfim, bicho. Eu sei que vocês estão distribuindo. Mas o importante é, a esperança está viva. Nós vamos ser governador. Esse estado, o único opositor, o único diferente dos iguais, é o Laércio Bonfim, cara. Todo mundo aí, só um farinha do mesmo saco. Então, todos têm o DNA da miséria, da pobreza e da fome. Nós vamos desenvolver esse estado. É por isso que nós estamos aqui. Nós vamos trazer desenvolvimento ao estado do Maranhão. Nós vamos trazer o crescimento. Nós vamos gerar emprego como nunca se gerou nesse estado. E nós vamos tratar o dinheiro do estado do Maranhão com diferença. Nossos índices, eu vou ouvir em todas as reportagens do Brasil, como que o estado mudou da água para o vinho em tão pouco tempo. Aí vão dizer a resposta, gestão. Um homem que trouxe gestão ao estado do Maranhão, que é rico, que teve seu povo empobrecido de propósito por políticos, que estão se apropriando disso para se permanecer, perpetuar no poder, enganando a população. Mas um dia, um dia nós vamos fazer um Maranhão grande, gigante, porque nós vamos ser governador. Então, você que está do outro lado da telinha, continua firme. Laésio Bonfim, 20 para governador. Porque o Maranhão, o Maranhão tem jeito sim, cara. É Laésio Bonfim. O senhor tem ainda 17 segundos. Bom, no mais, eu gostaria só de agradecer a casa pelo convite de estar aqui nesta manhã. E no mais, para todas as famílias que Deus abençoe, todas as famílias do Maranhão. E não desistam do Maranhão, porque eu nunca vou desistir de vocês. Candidato Laésio Bonfim, candidato ao governo do Estado, entrevistado aqui nesta sabatina do Jornal da Difusora. Amanhã, o candidato é Simplício Araújo, que será ouvido aqui nesta sabatina. Agora, Imperatriz e Caxias seguem com a programação local. 2 horas e mais 2 minutos, a Fiat Revemar tem um recado para você. Olá pessoal, eu me chamo Fred, sou o gerente comercial da Fiat Revemar Holandeses e quero apresentar um pouquinho da nossa loja para você. Aqui na Revemar, você dispõe de uma equipe especializada capaz de realizar o seu sonho de adquirir o seu Fiat zero quilômetro. Seja ela no showroom ou em vendas diretas, aquela que você compra via CNPJ, produtor rural ou PCD. Aqui na Revemar, temos todos os modelos à pronta entrega, inclusive o Fiat Pulse, o carro do ano eleito pela revista Autoesporte. Na nossa oficina, temos equipamentos modernos e mecânicos altamente qualificados. E sabe onde fica a nossa loja? Localizada na Avenida dos Holandeses, número 22, próximo ao Golden Shopping. Lembrando que também você pode nos encontrar em nossas redes sociais ou em nosso site. Vem para a Fiat Revemar, que com essa equipe você vai fechar o melhor negócio da sua vida. Jéssica Lima agora está chegando com municípios em foco? Olá, boa tarde. A Prefeitura de Tumtum realizou a segunda jornada pedagógica de 2022 com a temática o humor pedagógico e as competências socioemocionais. É um prazer imenso estar aqui em Tumtum, de forma leve, trazendo os personagens, stand-up comedy, levando a liguei para os professores aqui da cidade. Então, eu só tenho a agradecer pela oportunidade que foi me dada. Eu tenho certeza que muitos que estiverem abertos e prontificados a receber essas oficinas, eles vão sair daqui uma nova pessoa, um novo professor. E nós já podemos dizer que a segunda jornada está sendo um sucesso, mais um investimento da Prefeitura Municipal de Tumtum, visando melhorar a educação. Nosso agradecimento, toda a equipe da Secretaria de Educação, que programou, idealizou esse evento. Esse foi o Destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. Duas horas e mais cinco minutos. Você está procurando venda, aluguel, assistência para computadores e equipamentos para você ou para a sua empresa? Olha, está na hora de conhecer a Saio Informática, viu? Com uma grande variedade de produtos e assistência técnica especializada. Na Saio Informática, se encontra cartuchos originais de compatíveis, monitores, notebooks, impressoras e muito mais, com preços que cabem no seu bolso. Compre pelo site e receba em casa, frete grátis para toda a ilha. Eu disse toda a ilha, viu? Confira em saioinformática.com.br ou ainda pelo WhatsApp 989-8428-4649. A Saio Informática fica na Rua 9, quadra 14, número 49, 4X5. Saio Informática, inovação da informática na sua cidade. Vamos para o intervalo, a gente volta já com o Jornal da Difusora. Um instantinho só, rapidinho. De volta na bancada do Jornal da Difusora, Diocu Trí, Gisele Marques e Quente Almeida. O Jornal da Difusora em sua primeira edição, duas e dez agora. Olha só, aproveite essa grande oportunidade de morar na região que mais valoriza na Grande São Luís. O bairro Arasagi, o condomínio Costa Arasagi, vem trazendo para você a chance de morar em um condomínio clube com mais de doze itens na área de lazer, bem pertinho da praia, com todo conforto e comodidade para você e sua família. Se sabe o melhor de tudo é que já está prontinho para morar a entrada facilitada de condições especiais para você realizar seu sonho de morar bem. Se quer saber mais em TBI, registro inteiramente grátis. Siga o nosso Instagram, arroba Costa.Arasagi e a gente só visita agora mesmo pelo WhatsApp 989-9109-0335 ou 989-9188-4845 Venha se surpreender com todas as facilidades que a Franela e Tenda trazem para você. Para investir ou morar, o Costa Arasagi é o lugar. Vamos em frente aqui com o Jornal da Difusora em sua primeira edição e que bom saber que você está aí do outro lado acompanhando a gente no Maranhão inteiro de audiência, viu? Olha só, você está sem plano de saúde ou não aguenta mais planos caríssimos? Não quer depender do SUS? Eu tenho um recado importante para você. Você vai adorar conhecer o Dr. Home BR, um precinho que cabe no seu bolso de verdade. O sistema inovador que resolve seus problemas somando medicina com tecnologia. Consultas ilimitadas, uma equipe preparada com médicos e ambulâncias para qualquer urgência e emergência. Telemedicina, fale com o médico sempre que precisar. E ainda tem mais, exclusivo clube de desconto. É isso mesmo, hein? Desconto de até 80%, gente, dos melhores hospitais, medicamentos e muito mais. Se você quer saber mais, aponte a câmera do seu celular agora mesmo para o QR Code que está aparecendo na tela. E nós vamos te direcionar para mais informações. Mas olha, não esquece de trazer sua família junto, viu? Principalmente nossos idosos. Conta para ele a novidade. Baixe o nosso aplicativo Dr. Home. É saúde que cabe no seu bolso, bem na palma da sua mão. Dr. Home, saúde que cabe no seu bolso. Confira agora em ordem alfabética a agenda dos candidatos ao governo para esta terça-feira. Carlos Brandão, pela manhã, gravou para o horário eleitoral. À noite, tem carreata no Quatrac e Coab. Edivaldo Alanda Júnior, pela manhã, participou de carreata no município de Rosário e Santa Rita. À tarde, participa de carreata em Miranda do Norte. Concede entrevista para a emissora local. Participa de carreata em São Mateus. E à noite, participa de reunião com lideranças de São Mateus. E Nilton Rodrigues, pela manhã, concedeu entrevista à emissora de rádio. Gravou para o programa eleitoral. À tarde, visita lideranças no Mercado das Túlias, no centro de São Luís. E à noite, reunião com a coordenação de campanha. Franklin Costa, pela manhã, gravou conteúdo para as redes sociais em Imperatriz. Já à tarde, se reúne com filiados e apoiadores na sede do partido. À noite, participa de reunião no comitê de forma remota. Laércio Bonfim, do PSC, pela manhã, visitou o Instituto Social de Todo Coração. À tarde, participou de entrevista no Jornal da Difusora. E à noite, se reúne com representantes do Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Maranhão. Simplício Araújo, pela manhã, se reuniu com a coordenação de campanha. À tarde, participa de entrevista em emissora de rádio. E à noite, se reúne com lideranças em São Luís. O Everton Rocha, pela manhã, se reuniu com a coordenação de campanha. À tarde, faz motocariata em Governador Asher e Presidente Dutra. E à noite, participa de comício em Dom Pedro. Duas horas, mais três minutos. Duas e três, você ligado aqui no Jornal da Difusora em sua primeira edição. Vamos juntos aqui. Vamos lá, Santos. Vamos com a gente aqui. Vamos juntos aqui até as duas e vinte e três hoje. A gente ganhou mais um tempo aqui, inclusive, na nossa rede. Hoje tem futebol aqui, tem Libertadores da América à noite. Você vai conferir aqui a partida entre Atlético Paranaense e a equipe do Palmeiras. Muita gente ligada no futebol com a gente aqui hoje à noite. São duas horas e mais três minutos. Antes de passar para o assunto aqui, eu vou trazer aqui uma informação para você. Olha, a palestra O Poder da Autoresponsabilidade do Paulo Vieira, do coach Paulo Vieira, criador do Método CIS, vai ser realizada dia 12 de setembro às 19h, gente, no Palácio, viu? Adquira o seu ingresso, não perca esse evento rico em informações e troca de conhecimento. Paulo Vieira é autor do best-seller por quatro anos consecutivos com 10 milhões de livros vendidos. É o poder da ação. Anote na sua agenda 12 de setembro, hein? Sete da noite no Palácio, estamos aguardando você. Mais detalhes você pode conferir na internet sobre esta importante palestra, esse importante evento aqui na capital. Gisele Marques. Adalberto, precisamos tratar de um assunto aqui gravíssimo, que pode ser a ponta do iceberg em torno de um esquema de pagamento de propina dentro de secretarias do governo do estado do Maranhão. E como é que isso veio à tona? Olha só, você lembra do crime que foi cometido contra um chamado empresário em frente ao edifício Tec Office na ponta da areia? Muito bem. O que acontece? O autor dos disparos, o principal suspeito, se apresentou e prestou o depoimento. Trata-se de Gibson, que inicialmente estaria sendo chamado apenas de Júnior. e qual é a história por trás, que envolve inclusive o vereador Beto Castro. Haveria a história de um pagamento, ainda não coloca na tela não, por favor, eu chamo já já, Tiago. Um pagamento de mais de 700 mil reais, que não foi feita uma empresa contratada pela Secretaria de Educação do governo do estado, um pagamento de quase 800 mil reais e um trabalho de lobby para que a empresa contratada para fazer um serviço de segurança para a Seduc recebesse esse pagamento. E aí isso envolvia a vítima, envolveu a vítima, que atuaria, segundo o depoimento, como uma espécie de cobrador do vereador Beto Castro, que teria sido contatado para fazer lobby junto ao governo do estado, dentro da Secretaria de Educação, para que a empresa recebesse o dinheiro que lhe era devido, 778 mil reais. Eu estou contando, para vocês entenderem, estou refazendo a história, não são palavras minhas, são do depoimento do Gibson Júnior à polícia. E aí o vereador Beto Castro foi chamado e teria sido prometido a ele uma comissão, uma comissão de 20%, 30% ali, se o pagamento fosse feito. 30% né, João? 30% se o pagamento fosse feito pela Seduc. De modo que, depois disso, se passou a cobrar do Gibson Júnior 50%, queria se receber a metade do valor, e ele estava recebendo pressão. E a vítima, o tal do empresário, que recebeu até uma condecoração na Câmara de Vereadores, uma condecoração dada pelo vereador Beto Castro, chegou a fazer uma ameaça, consta no depoimento. A família dele ligando, dando pressão para receber o dinheiro. Olha, tem que pagar, tem que pagar. E eles marcaram um encontro naquele dia do fatídico crime, marcaram um encontro pessoalmente. E naquele dia, no momento em que aparece no vídeo, inclusive, espalhado aí nas redes sociais, o momento do crime, que tem uns três, depois de tomar um cafezinho, o rapaz se sentiu, o autor se sentiu ali ameaçado, pressionado, porque a vítima tinha ameaçado, inclusive, sequestrar o filho dele, menor de idade. E naquele momento, ele puxou a arma e fez o disparo contra ele, tirando sua vida enquanto vereador Beto Castro correu. Ok. Há fatos que possam corroborar com essa história contada com esse depoimento? Coloca na tela aí, por favor, meu querido Tiago. Dados do portal da transparência, demonstram um pagamento de R$ 778 mil, R$ 449,92, a SH Vigilância e Segurança Eirele, justamente o dinheiro que estava sendo cobrado. Portanto, segundo o portal da transparência, após ser procurado para fazer o lobby pelo pagamento, segundo o portal da transparência, o dinheiro foi empenhado, foi liquidado, foi pago. E o crime se deu justamente porque queriam receber a sua parte da propina, ou melhor, da comissão de 30% a 50% pelo pagamento que foi feito. Isso é algo grave que precisa ser explicado pelo governo do Estado, pela Secretaria de Educação. Ou seja, o portal acaba confirmando o depoimento que foi dado a polícia. Exatamente. Os dados do portal da transparência confirmam o depoimento que foi dado pelo autor dos disparos, que encontra-se agora preso cautelarmente. Segundo o depoimento, havia se combinado no começo 30%. Depois, segundo o depoimento, o vereador passou a cobrar 50%. Essa foi a confusão toda. Tinha se combinado 30%, depois o vereador mudou de ideia, não, agora eu quero 50%. E aí começou essa confusão toda aí, que acabou com o desfecho trágico da morte desse cidadão que era ligado ao vereador aqui em São Luís. Aqui a história está de forma simples, nós estamos simplificando a história. O próprio depoimento também, que é um vasto depoimento, conta também, né, o Gibson fala que de empresário não teria absolutamente nada, né, seria uma pessoa que estaria fazendo esse trabalho, né, de cobrança, e uma cobrança muito árdua. Seria o cobrador, né. Seria o cobrador, né. O cara conta que de meia em meia hora recebia a ligação. Meia em meia hora. Dando pressão. Dando pressão e dizendo, inclusive, sobre detalhes da família, dos filhos, escola. Sei onde teu filho estuda, conheço os teus filhos, sei da tua rotina, vou sequestrar teu filho, se tu não pagar e tal. Inclusive, na saída, né, desse encontro que tiveram os três ali, lá na Ponta da Areia, também no depoimento consta que eles não estariam nem permitindo que ele pudesse sair de lá, ele estava se sentindo coagido. Ele queria sair para pegar o carro dele que estava no habitacionamento ao lado e eles não deixavam. Eles não deixavam, né. Daí, ele disse que se desesperou naquele momento e aí efetivou os disparos. Keite, para mim, o mais grave dessa história é que o portal da transparência confirma o pagamento para a empresa. Ou seja, se você juntar os pontos, isso pode sim se tratar de um esquema de pagamento de comissão. Os valores, o nome da empresa. O nome da empresa, os valores. Não, e nós temos o próprio depoimento do vereador Beto Castro, que quando a época nos dias, no dia e logo em seguida, falou, confirmou no depoimento que seria um crime em razão de dívida. É, mas não deu os detalhes. Não deu os detalhes. Mas fala de uma dívida, né. A morte teria ligação com dívida. Então, você vai ligando os fatos, né. Repito, tem muitos detalhes aí que a gente não consegue trazer aqui, mas evidentemente, você juntando aí do outro lado, já vê que é realmente alarmante essa história. Agora eu quero perguntar, justamente, eu quero perguntar para o governo do estado do Maranhão se tem funcionado esse tipo de coisa, de empresas prestarem serviço, não recebem e precisam de lobby, de deputado, de vereador, de quem quer que seja, para poder receber o pagamento e ter uma comissãozinha de volta. Porque eu sei que calote, por exemplo, o governo Flávio Dino deu em pequenas empresas. Deixou de pagar, por exemplo, pequenas empresas quatro meses de serviço. E é bobagemzinha, não se trata de milhões ou de milhares como esse daí. Então, é importante, sim, que se investigue esses fatos. Quer dizer, está se pagando agora propina, comissão, para que um secretário efetue pagamento devido a uma empresa por uma prestação de serviço? O que é isso? Eu vi o depoimento do delegado que está no caso, está cuidando do caso, e ele falava que o caso está praticamente elucidado em relação à morte, ao objeto lá. Mas tem muitas perguntas sem resposta e tem mais gente que precisa ser ouvida, né? Exatamente. Então, em relação... É por isso que eu digo que, assim, evidentemente que é grave e que a gente lamenta. É uma vida, não interessa. É um crime contra uma pessoa, mas o que vai se desenrolar daqui para frente pode ser um grande escândalo de pagamento de propina para recebimento de pagamento dentro de secretarias do governo do Estado do Maranhão. E eu creio também, viu, José? O depoimento do delegado deve ser novamente ouvido, né? Ouvido. Eu ia dizer. Porque tem novos... Não tinha essa previsão. É, porque tem novos fatos aí. Tá ligado. Que precisam ser... Exatamente. Rapidamente explicados. Vamos voltar a esse tema, com certeza. São duas horas mais 22 minutos. Uma ótima tarde para você. Amanhã voltamos 1h15 com o Jornal da Difusora em sua primeira edição. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri